Olá, boa tarde, quinta-feira 20 de outubro de 2022 está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. A Prefeitura de Uberlândia apresenta plano de emergência para período chuvoso. Vacinação contra meningítica e HPV tem faixa etária ampliada. E ainda, a Prefeitura melhora a iluminação de diversas praças da cidade. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! O período de chuvas mais intensas chegou e hoje teve a apresentação da cartilha do Plano de Emergência Pluviométrico, é o PEP, para o Bienio de 2022-2023. A apresentação foi feita pelo Prefeito Odelmo Leão durante uma reunião da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Uberlândia. O documento apresenta as ações preventivas em momentos antes, durante e após as chuvas. Tem ainda a responsabilidade de cada órgão que faz parte da coordenadoria, formada pela Prefeitura e outras entidades públicas da cidade. O PEP é elaborado para garantir a segurança da população durante as adversidades climáticas do período chuvoso e alinhar as ações nos momentos de prevenção, intervenção e assistência. O programa é composto pelas fases verde, amarela, laranja, vermelha e branca. Cada uma apresenta as ações que devem ser feitas em diferentes momentos. O diretor da Defesa Civil, João Batista Afonso, destacou a importância do PEP para a população. Esse ano nós vamos ter uma provisão, uma provisidade maior no início do período chuvoso e depois estabilizar. Como todo ano ocorre, com continuidade das chuvas, o sol vem terminizando, vai perdendo a capacidade. Se tivermos essa água, podemos acontecer os alagamentos, essas enxurradas bruscas. E nós reuniamos para isso, para nós nivelarmos as ações para todos. Quando acontecer essa chuva mais forte, poder todo mundo atuar em conjunto, estar no local onde estão ocorrendo aqueles alagamentos, aquelas enxurradas ou as inundações, para poder evitar o máximo possível que a população seja atingida. Seja nas interdições de vias, no desvio de trânsito para a roda alternativa e também naquele atendimento imediato à população atingida. E olha só, o PEP é um documento público, portanto, você pode acessar pelo portal da Prefeitura. No www.uberlandia.mg.gov.br, você vai procurar a página da Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Civil e Defesa Social. Tem novidades na vacinação contra meningite e HPV. A Prefeitura de Uberlândia já está seguindo a recomendação do Ministério da Saúde e aplicando a vacina contra meningite também em adolescentes, tanto meninos quanto meninas, com idade entre 13 e 14 anos. Antes, as doses eram aplicadas somente em quem tinha 11 e 12 anos. Já para a vacina HPV, meninos e adolescentes de 9 e 10 anos foram incluídos no calendário oficial. Antes, essa vacinação era apenas para meninos de 11 a 14 anos. As meninas e adolescentes de 9 a 14 anos já estão no calendário oficial do Programa Nacional de Imunizações contra o HPV. Para atender a população, a Prefeitura disponibiliza 74 salas de vacina. Nas unidades básicas de saúde da família, elas funcionam das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Já nas unidades básicas de saúde, é das 8h da manhã às 6h da tarde. Lembrando que nas unidades dos bairros Brasil e Tocantins, tem o horário do trabalhador com atendimentos até 8h da noite. Nos ambulatórios das unidades de atendimento integrado, as UAS, exceto Morumbi e São Jorge, as vacinações são feitas também das 8h da manhã às 8h da noite. A coordenadora do Programa de Imunização da Prefeitura, Cláudia Oliveira, tem um recado sobre a vacinação. Infelizmente, a cobertura vacinal no município e também no resto do Brasil está muito abaixo do esperado. Então, a gente reforça a importância. Temos aí, infelizmente, no Brasil como um todo, vários registros de mortes, de óbitos por meningite. Como sempre, a melhor forma é a prevenção. Então, a prevenção existe e é através da vacinação. Então, procure uma unidade de saúde. Nós temos 74 salas de vacina disponível. Essa vacina faz parte da rotina, mas não deixe para depois. Proteja agora, hoje, o seu filho. Vamos vacinar, pessoal. Vacina é gratuita, vacina salva vidas, evita que se desenvolvam uma série de comorvidades. E está disponível em diversos horários nas nossas salas de vacina. E atenção, tem melhorias na iluminação pública que garantem mais economia e segurança. A iluminação de praças nos bairros Jardim das Palmeiras, São Jorge e Oswaldo Rezende está recebendo os últimos reparos nesta semana. A melhoria para a população está sendo possível graças à parceria público-privada firmada pela Prefeitura de Uberlândia. Ao todo, as praças estão recebendo 59 postes exclusivos para iluminação pública e 66 luminárias de LED. As melhorias são focadas na modernização, sustentabilidade, economia e mais segurança para todos. O projeto também contribui com a preservação do meio ambiente, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. A modernização da iluminação pública, a PPP da iluminação pública, começou em maio de 2020. Na época, a previsão foi substituir a iluminação em todas as vias públicas da cidade, somando mais de 91 mil pontos de luz. Atualmente, já foram trocados mais de 81 mil pontos. Se você tem alguma solicitação de iluminação pública, como troca de lâmpada queimada, ligue para o número 0800-006-1739 e peça o serviço. Eu vou repetir, é importante você ter esse número sempre com você. 0800-006-1739. A campanha Outubro Rosa continua. Durante este mês, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando diversas ações alusivas à prevenção e ao diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. As atividades do Outubro Rosa acontecem nas unidades municipais de saúde e da atenção primária. Elas se somam a outras feitas pela Prefeitura durante todo o ano, como palestras, marcações de exames, exames preventivos, orientações sobre autoexame de mama e coleta de citologia. Os interessados em participar do mutirão de Vida Zero devem realizar um cadastro diretamente no portal da Prefeitura. O evento será realizado pelo PROCON e seus parceiros na Arena Sabiazinho. É na próxima semana, dias 25, 26 e 27 de outubro, sempre das 9 da manhã às 5 da tarde. O objetivo é auxiliar os consumidores a recuperarem seus créditos junto aos fornecedores e restabelecerem suas capacidades financeiras. Durante o mutirão Dívida Zero, cerca de 40 empresas apresentarão propostas de negociação com descontos que podem chegar a até 100% sobre multas e juros. E por falar em PROCON, quem mora no bairro Pequiz e proximidades tem até amanhã para usar os serviços do PROCON Móvel. O veículo fica no estacionamento do Centro Evangelico de Integração e Aprendizado, professora Rosa Maria Mello, o CEIA, e os atendimentos são do meio-dia às 5 da tarde. No PROCON Móvel, os usuários recebem orientações sobre os direitos do consumidor, abertura de reclamações sobre problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas e renegociação de dívidas, entre outros serviços. E um último lembrete, fim de semana está chegando e se você quer curtir bons eventos culturais, dá uma olhada na agenda da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. De hoje até domingo tem exposições, peças teatrais, apresentações musicais e muita coisa boa, incluindo aí uma celebração pelos 82 anos da Biblioteca Pública Municipal. A agenda está disponível, claro, no portal da Prefeitura de Uberlândia. E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência, essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Maiden Rangel, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Calima, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.